Música Chego cantando esse meu gato campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farrapou desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Sangue farrapou desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Seguem nas veias o telurismo de um peão De quem trabalha Ô de casa, seja bem-vindo ao nosso programa Canto Campeiro Esse que reúne os valores, a música, os costumes Da tradição gaúcha em um só lugar No programa de hoje nós teremos as seguintes atrações Teremos a nossa tradicional cozinha campeira Música E fazendo a trilha musical do nosso programa de hoje Também no Quadra Galope Teremos a dupla Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Que já vem chegando com música aqui Velho casarão já quase tapera Da grande figueira sombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem lhe plantou ao século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou Eu conto a história Que é casarão amado Das suas paredes tem couro de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira a varanda e a sala Pra ser o construtor meu avô afamado Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Aqui no nosso canto campeira Ali meu avô doce filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu Ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trincheira Da frente o meu pai Seu chibarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe E os dois cantarolavam Para eu dormir Na sombrada figueira Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçado aos fordês Velho casarão Outra vez desistindo Lá do meu terço Eu saí gatiando Pra ver e ouvir A bala sumindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Casarão querido da grande Grande figueira Ali fiquei moço Passeiro e pachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde De uma viola Depois veio a morte Levou meu pai Saí pelo mundo Minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Eu volto pra contigo Tombar no chão Da grande figueira Quero meu caixão E pra minha alma O céu Coesbola Mas que honra Que satisfação Ter a presença Do Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Aqui no nosso Canto Campeiro Sejam bem-vindos Na parceria Do meu irmão Paquito Paquito Aqui junto com a gente Querido amigo Ele que tem a dupla Com joia E seguidamente A gente está aí Na estrada Cantando E eles nos acompanhando E se a gente puder Também acompanhar Ele também A gente acompanha Não tem problema nenhum Mas é claro E como o programa Está sendo feito Em Sapucaia E ele mora em Sapucaia Nós pialamos ele já Aqui Vai tocar com a gente também Você diz a história Ele estava lá Pela cozinha campeira Ali no meio Do entreveiro Ali Se encontramos Se parceremos Já pegou a gaita E vamos embora É isso aí Que maravilha Mas Tchê Eu sei que tem Coisas novas Acontecendo Na vida de vocês Teixeirinha Neto Me conta aí Como é que está As andanças Bueno Seu Cesar Filho Que prazer E que maravilha Estar aqui Conversando com vocês No programa Canto Campeiro Mostrando um pouco Dos trabalhos Do meu querido avô E também Dos novos trabalhos Que estamos lançando Aí tem um disco Agora de 12 Músicas inéditas Junto O meu pai Teixeirinha Filho No trabalho da dupla E também tem um trabalho paralelo A dupla que também estou fazendo Com algumas músicas minhas Mas também gosto De usar essa oportunidade De deixar Claro uma coisa Aos fãs A todas as pessoas Que acompanham Eu não estou em carreira solo Eu continuo O trabalho junto Com meu pai Mas tem uns trabalhos Paralelos Que estou lançando aí Também De músicas minhas Por exemplo Assim As músicas do voo São mais de mil O pai Já tem mais ou menos Uns 10% Então tem Sobra pouco espaço Para mostrar um pouco Das minhas Então eu tenho que Fazer alguma coisa paralela Para mostrar Alguns trabalhos meus Também E estou fazendo isso E acredito Que o público Esteja gostando bastante Acho que maravilha Então Teixeirinha Filho Seja bem vindo Obrigado Cesar Filho Que coisa boa Está aqui no teu programa Mais uma vez E trazendo O nosso abraço Ao grande público As pessoas queridas Que acompanham a gente Eu estou aqui Me recuperando Num resfriado Danado Estou bem afônico ainda Mas eu vou fazer Um esforço aqui E vou cantar para vocês Hoje Carregar essa marca Essa história Com certeza É um Além de ser Uma coisa muito gratificante Também é uma coisa Muito Uma responsabilidade Muito grande Deus O limar Rapaz Nem queira saber Mas O tempo Vai nos ensinando Vai nos ajudando Também E daí Depois O começo É muito difícil Mas depois Daí A caminhada É tudo com a gente Aí E vai aparecendo As oportunidades Assim como está aparecendo Para o meu filho E acho que ele tem que continuar Daqui um pouquinho Eu vou ter que dar uma parada Porque De vez em quando Eu vou ter que dar uma descansada Porque Não é fácil A idade vai chegando Então Não é a mesma coisa Quando eu tinha A idade dele Que a gente saia Lá do Paraná Lá quase em São Paulo E vinha dirigindo A noite inteira Até Porto Alegre Bárbara Tinha umas gauchadas Dessas Tem que botar o guri Para trabalhar agora É verdade Mas falando em botar Para trabalhar Vamos carcar mais uma marca Aqui O que vai sair Vamos trabalhar Mais um pouco Vamos mostrar um novo trabalho Da dupla Que é a música Estrada Fora Que em breve Estará nas plataformas digitais Isso aí Teixeirinha Filho Teixeirinha Neto Aqui no nosso Canto Campeiro Sou estradeiro Sou feliz Disso a morte Em meu país Estrada Fora Vou abraçando meus amigos De leste a oeste Assim prossigo Estrada Fora Vislubrando horizontes Entre planuras e montes Noutra estação Noutra estação Já vou chegar Mas como é bom poder voltar Foi com saudades Foi com saudades que parti Foi com saudades que voltei Estrada Fora E assim será E assim será mais outra vez Pois partirei no fim do mês Mas não demoro Quero ver a minha amada É a mais linda e bela estrada Muito eu tenho Muito eu tenho pra contar Mas como é bom poder voltar Mas como é bom poder voltar Vou abraçar Vou abraçado ao violão Vou escrevendo a canção Estrada Fora E não dá nada Esta é a linda É mais uma canção da vida Que canto agora Faça chuva Faça chuva Faça frio Faça calor Por mil estradas Minha amada Vou descansar no teu amor Eu vou, eu vou Sou estradeiro Sou feliz De sul a norte Em meu país Estrada Fora E não dá nada Esta é a linda É mais uma canção da vida Que canto agora Olha aí Armaridade E que gostado de Paquito, né, Tim? É um talento É um talento Ele e o Joia São grandes talentos A nossa música gaúcha Eu tenho a honra De dizer que foram Os produtores Do meu mais novo trabalho Que está indo A música O Mate E a música Momentos De nós dois Eles produziram Junto com o Rodrigo Pires E foi um trabalho Incrível o que fizeram E eu não canso De dizer isso É um grande profissional Grandes amigos E é um prazer Ter pessoas assim Conosco Aquela velha história Que timaço, né? Que timaço Com certeza E eu tive a honra De fazer a produção Do videoclipe Desse rapaz, né, Tim? É verdade Olha só Foi gravado lá No município de Guaíba, né? Lá em Guaíba Exatamente Na fazenda lá Do seu Nathaniel E o seu pai E a sua mãe também A dona Maura Receberam muito bem Aquele dia de graça Muito bem Também a atriz Que fez conosco lá Que é a Diane Santos Também A Fernanda Também fez a filmagem Exatamente E esse clipe Tá lá No teu canal oficial Do YouTube Pessoal No caso Isso Tem cheirinha neta oficial Isso aí Certo E já tá nas plataformas Também, né? Já vai chegar A partir do dia 31 de maio Já está nas plataformas Todas as plataformas digitais Através do site Da ONI-RPM Que eu fiz Todo esse cadastro lá E mandei as músicas pra lá Então já tá em tudo Que é canto Lá tá no Spotify Tá no tal de Deezer Com certeza YouTube Music YouTube Music Vários music Por aí Aqueles nomes balaqueiros Sempre, né? Então tá certo Faz o seguinte Canta só o refrão Pro pessoal saber lá E diz o nome da marca, né? Ah, sim Um momento de nós dois Que é mais ou menos assim, ó Ficarei tal qual Volta a pera Abandonando ao léu Relembrando o amor Que a gente viveu Vai faltar uma estrela a mais Lá no céu Vão voltar os encantos Dos carinhos teus E aí, entra aquela acordeona Muito, muito, muito Bem elaborada Do Tio Paquito, né? Procurem por lá então Por tudo que é canto Na rédea social Desse moço aí Então lá no YouTube Tem esse videoclipe Eu tive a honra De ter produzido Esse trabalho E sem sombra de dúvidas Já carquei No nosso show De clipes gaúchos Que vai lá pra Balsas No Maranhão Mas que beleza Tem uma versão exclusiva Do programa Canto Campeiro Que vai lá E ele já rodou por lá E falando também Em Balsas No Maranhão Teixeirinha Filho Tu já passaste por lá, né? Já andei por lá No início dos anos 90 E tivemos lá com Uma banda em Balos da Noite Foi, né? Meu Deus do céu Foi um entreveiro, né? A banda era daqui do Paraná De... Aqui próximo, né? O Paraná, é claro Nós estamos no Rio Grande agora Mas de dois vizinhos, né? Sim E daí fizemos lá Diversas cidades Lá pro Pará Em Maranhão E depois ali em Balsas Foi o último show Que a gente fez ali E chegaram a Pará Lá pelo CTG Getúlio Dornelis Vargas, né? Exatamente, né? Vamos aproveitar Vamos mandar um abraço Pra aquele endiado lá Pro patrão Novo patrão agora Gian Zanatta Um forte abraço pra ti Pra toda a patronagem, né? Pois é Eu já nem lembro mais O nome do patrão na época Na época eu acho que era Seu Silveira Porque era um dos fundadores Do CTG Ah, pode ter sido Pode ter sido Eu não lembro Que foi em 93 94 Faz 94 Eu me lembro Que ficou um mês lá, pai Lá naquela época Fiquei um mês lá Mas Muito bom Valeu a pena Valeu a pena Conheci bem O Maranhão Lá pra cima Achei que eu ia conhecer A Floresta Amazônica Por lá Mas eu vi Todas elas Em cima do caminhão Os caras cortando As árvores É uma barba Faz parte Mas chega Daqui a pouquinho A gente conversa um pouco mais Porque agora eu vou Pra um breve intervalo E já já nos voltamos Com mais Canto Campeiro Quem planta, colhe E pra garantir o fruto do seu trabalho Armazene sua safra com quem tem confiança e tradição A Bente Vigrão tem 4 unidades estrategicamente localizadas na região de Balsas com capacidade para 156 mil toneladas Proteja sua soja, garanta seu lucro, ligue e fale com nossa equipe 35415803 Armazenagem é com a Bente Vigrão Uma marca com a seriedade do Grupo Bonini Atenção amigo produtor Para que você tenha um resultado especial Você precisa de uma semente especialíssima A semente de soja especialmente desenvolvida para você Na hora de plantar, conte com sementes cajueiro Qualidade com tecnologia de melhoramento genético Segurança com utilização de equipamentos modernos E produtividade com elevados índices em sua produção Venha fazer um orçamento na Avenida Governador Luiz Rocha nº 12 No bairro Potosí, em Balsas Maranhão Sementes cajueiro A soja especialíssima Para garantir a melhor produtividade em sua propriedade Seja na pecuária ou na agricultura Conte com a irriga fase irrigação Empresa representante dos pivôs Bauer Especializada em projetos de irrigação Para melhor atender as necessidades da sua propriedade rural Bauer, por um mundo verde Venha fazer um orçamento na Rua Vereador José Oliveira Nº 305, no bairro Cajueiro, em Balsas Maranhão Com a Avante Solar Empresa com diversos projetos em Balsas e região Equipe de instalação e engenheiros especializados Você garante a instalação dos painéis solares Para gerar a sua própria eletricidade E reduzir a dependência da rede elétrica tradicional Faça mudança para a energia solar E comece a colher os benefícios o mais rápido possível Solicite um orçamento no nº 999-8225-0040 Avante Solar Uma maneira inteligente de economizar dinheiro E proteger o meio ambiente E estamos de volta com o programa Canto Campeiro Já aproveitando para te convidar Para nos acompanhar lá pelas redes sociais Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Tudo que é coisa arada Procura lá o programa Canto Campeiro Procura também esse apresentador que vos fala Cesar Filho Gaiteiro Em tudo que é canto também E nas plataformas digitais como Cesar Filho Hoje eu estou aqui na presença Da dupla Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto No costado do Paquito Eu já vou aproveitar Vou até passar o mate Teixeirinha Filho Pode ser? E o que é que vai sair agora de vereda? Eu acho que agora o Neto vai cantar uma música para vocês O mate Autoria do Teixeirinha Neto Isso aí que está nas plataformas digitais Agora nesse mais novo EP Que estamos lançando Com a música Momentos de Nós Dois Que assistimos o clipe E essa música O Mate Que eu vou cantar agora para vocês Vê até a fecha então Toda vez que rompe a aurora Ou num fim de tarde ao arremate Ou repassando minha vida Recebando meu mate O meu velho companheiro De onde sorvo amargo Na companhia da China De onde ganho a pago De onde ganho a pago Reparando no porongo Que se encaixa em minha mão A cuia tem o coração A cuia tem o formato De um grande coração E com o verde da erva Veja então Veja então a esperança De onde a inspiração De onde a inspiração alcança Escrevi esta canção De onde a inspiração alcança Escrevi esta canção Velho Mate Amargo O meu grande companheiro Pra todas as horas Um parceiro Que acalanta Este coração cabordeiro O pate sempre é parceiro Do gaúcho no seu dia É esse o doce e amargo Que tomamos todo dia Acompanhado ou solito Em casa ou no galpão Nunca falta o verde mate Que passarei mão em mão Nunca falta o verde mate Que passarei mão em mão A bomba de ouro e prata E a chaleira de água quente Isso é tradição do pago Que representa a nossa gente É a divina solina Na bomba posso sentir Os belos lábios da China Num beijo doce e ardente Os belos lábios da China Num beijo doce e ardente O mate Mas que bárbaro Composição de Teixeirinha Neto Teixeirinha Neto Quantas músicas tu já tem mais ou menos Olha eu tenho já Alguma coisa escrita também Que já está nas gavetas Já umas 30 e poucas 40 e poucas músicas já Tem aí já na gaveta Para ser lançada Eu tenho sim E mais alguma coisa Que a gente vai produzindo ainda Com o tempo ainda Vai levando aí né A gente vai fazendo alguma coisa Tu está com o programa De rádio também Também O programa Web rádio né Isso O programa Geração Teixeirinha Que está nas rádios web A IMFM também E que eu apresento toda semana né Toda semana é gravado E principalmente na rádio Top Music É nos domingos Onde temos uma concentração de público Bastante grande aí também Acompanhando o nosso programa Que maravilha Ti E agora falando nisso Tomando esse mate o cavalo ali já Dando umas Umas bufadas Uns bufas Tiago isso daí começou Até roncar a barriga aqui Começou Olhei aquela fumaceira Que está lá para frente Ali na Cozinha Campeira Vou ter que chamar O nosso quadro então A partir de agora Está começando o nosso quadro Cozinha Campeira E na Cozinha Campeira De hoje Nós vamos preparar Um espinhaço de ovelha Para essa receita A gente vai utilizar Um pedaço De um espinhaço De ovelha Esse aqui A gente pega no mercado Perto da costela Não é cortado como a gente faz Para fora Que geralmente a gente Tira o espinhaço inteiro Mas vai esse aqui mesmo Então eu vou utilizar Alho Pimenta do reino Tempero verde E mandioca Para acompanhar esse prato Eu começo salgando E colocando Pimenta do reino E já coloco Para fritar na panela Com banha quente Enquanto isso Eu já descasco A mandioca E já deixo cozinhando Até terminar A fritura Desse nosso espinhaço De ovelha Daí a gente coloca o alho Deixa dar aquela tostadinha Vai colocando um pouquinho De água Para finalizar Tempero verde Por cima E a nossa Boi velha Mandioca cozida Esse foi o nosso Cozinha Campeira De hoje E estamos de volta Com o programa Canto Campeiro Hoje diretamente Da cidade de Sapucaia do Sul Na cabanha Canto dos Pinheiros Forte abraço Para o Eduardo Eduardo Pinheiro Muito obrigado Pela hospitalidade E nos receber aqui No programa Canto Campeiro Milhares de canções Milhares de emoções Você viveu São tantas as razões Pra escrever canções Você me deu Do pouco que aprendi A caminhar Por entre essas razões De se cantar Agora Eu canto pra você Esteja onde estiver Esteja onde estiver E algum lugar no céu Vão encontrar Estes versos que eu Pensei em escrever Pra lhe entregar São simples Mas com muita emoção Que canto com a voz Do coração Embargada Mas eu não vou chorar Peço a todos Que aqui venham Celebrar A memória De alguém Que soube amar Sempre no meu coração Guardarei a emoção Que eu senti Ao te abraçar Eu não te conheci Mas aprendi a te amar E aqui estou Eu era tão guri E para eu dormir Queria ouvir O meu amor Quase todas canções Acho que sei decor Dos sonhos que sonhei contigo Foi o melhor Pois deles Você me abençoou Sei que em forma de luz Você que nos conduz Eu posso até sentir Cantando com meu pai Te agradecemos Toda vez Que o povo Aplaudir E com respeito Agora Tiro O meu chapéu Pra te mandar Um beijo Aí no céu Obrigado Por você ainda existir Peço a todos Que aqui venham Celebrar A memória De alguém Que soube amar Sempre no meu coração Viverei a emoção Que senti ao te abraçar Que marca emocionante Essa composição é do senhor Minha Que ano faz Qual foi o ano Que o senhor compôs Eu fui em 2011 2010 Ou 2011 Por aí E daí nós lançamos Esse disco autoral Que ele falou Aqui no início E Quer dizer A nossa ideia Era para ser lançada lá Mas daí acabou Não acontecendo Não acontecendo Então Agora nós vamos Aproveitar As plataformas digitais Aí vão largar Elas Não só essa canção Como as outras Que acompanham Aquele disco Com certeza Mas elas Nos shows Elas sempre estão Presentes É Sempre Quando a gente pode A gente canta O problema É quando é um baile Daí não dá Para cantar Música lenta Em baile Mas Eu gosto muito Da música Lenta Pela inspiração Pela Aquela coisa bonita Que traz Consegue passar Uma emoção Diferente Consegue também Transmitir através De versos Claro A poesia Ela consegue ser Mais É mais fácil De propagar Numa música Exato Exato Mas agora Nós vamos Para um breve Intervalinho E fica ligado Que daqui a pouquinho A gente volta Com mais música Com Quadra Galope Então Fica ligado Que nós já voltamos A clínica Pet Mania Possui atendimento Com profissionais Veterinários Exames Cirurgias Internação E todos os medicamentos Que o seu pet Possa precisar Temos também Hotelaria Para o seu pet Banho Tosa E boutique Venha nos fazer Uma visita Na rua Doutor Rosicure 378 Bairro Catumbi Em Balsas Maranhão Pet Mania Olhar de quem sabe Cuidado de quem ama Quem trabalha Com o agronegócio Sabe que uma colheita Bem sucedida É o resultado De um plantio Bem realizado Assim Também é a história Do grupo Prodotecnica Que há 14 anos Vem colhendo A satisfação E confiança Dos seus clientes No mercado Promover o crescimento Sustentável E a lucratividade Dos negócios No campo É a nossa Principal tarefa Grupo Prodotecnica Plantando Boas práticas Colhendo Sucessos A Secretaria Do CTG Getúlio Dornelis Vargas Está recebendo Os documentos Dos sócios Para atualização Cadastral E fazendo também As novas Associações Temos ainda Alguns horários Para locação De quadras De vôlei de areia Beach Tênis na areia E vários esportes Na quadra poliesportiva Temos também Locação de espaços Para eventos Comemorativos Com fraternizações Empresariais Familiares E reuniões De negócios Venha fazer Uma parceria Conosco Nosso fone WhatsApp é 999 9181 3616 999 9181 3616 Tratar com a secretária Talita CTG Getúlio Dornelis Vargas Desde 1986 Sendo referência Da tradição gaúcha No Maranhão E região Você empresário Que quer regularizar Ou abrir a sua empresa Venha para Denar de Contabilidade Contamos com serviços De assessoria contábil Fiscal Trabalhista Declaração de impostos De renda física E jurídica Quadro societário Departamento legal Consultoria Assessoria E profissionais liberais Terceirização E planejamento tributário Encontre-nos Na rua Tom Jobim No bairro Conjunto Planalto Número 01 Em Balsas Maranhão Denar de Contabilidade A parceria fundamental Para a sua empresa Aquele tortilho negro Que há muito tempo dotei Na estância do paredão O certo dia Voltei Fui atender o chamado Da moça que a flor ganhei Pra chegada ter mais frio Eu fui no mesmo tortilho E às três da tarde cheguei Afazendo em bandeirada Detuito longe avistei O pião pra abrir a cancela Perdi o tornilho e cruzei Aí da moça da porta Falou pro pai escutei Vem chegando o domador Aquele que eu dei a flor E agora me apaixonei Apei do tornilho negro E a mão da moça apertei No aperto carinhoso Que ela me amava anotei Sem sentir nada por ela Pedi licença e entrei Dava ansiosa que eu chegasse Me mandou que eu me sentasse Numa cadeira de rei Logo veio o chimarrão E a erva boa provei Deu-me outro sinal de amor Aí me justifiquei Não resisti Dei um beijo E pra cadeira voltei Dei a cunha com carinho Apertei o seu dedinho Que amava me confessei Pediu o prazo de um ano Com a linda moça casei Da garupa do tornilho Pra minha casa levei Da estância do paredão Dois presentes eu ganhei Duas coisas que um homem quer Cavalo, bom e mulher Meu sonho realizei Barbaridade, mas que bagualeza Uma satisfação muito grande Ouvir essas marcas aqui Pelos herdeiros Da história do Teixeirinha E trazendo as suas novidades Eu acho César Que herdeiros são todos os gaúchos Que gostam Da tradição E quando um artista parte Os outros artistas Fiquem à vontade Continuem cantando também As canções daquele que você foi Porque é assim que é a vida Então a gente não leva nada daqui Então o que fica O povo Os cantores Os artistas Continuam também Não só nós A gente não é Não é só nosso isso É do Rio Grande É dos gaúchos É dos artistas Que estão aqui Inclusive você Paquito Joia Cristiano Quevedo Está chegando por aí Está à vontade aí Com certeza Tchê Aproveitando o embalo Já do que o senhor falou aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar o nosso Quadro Agalope O Agalope São algumas perguntas rápidas Que a gente vai fazendo E curiosidades Que geralmente A gente não pergunta No dia a dia Porque a gente vai enfim Falando sobre as nossas obras Enfim Sobre o que a gente Está lançando de novidades O que a gente vem fazendo No dia a dia E algumas coisas Acabam não sendo perguntadas Então o Quadro Agalope É justamente para isso E eu vou começar Lhe perguntando o seguinte O senhor é Formado em música Com certeza Olha Eu aprendi a música Ouvindo muito Meu pai Ele nunca me ensinou nada Nunca disse Olha aqui tu faz um acorde Nunca me disse isso Ah tá Mas então o senhor Tem outra formação? Eu sou engenheiro Engenheiro mecânico Mecânico? É Olha só E depois daí Eu trabalhei um pouquinho Na profissão Mas não era ali que estava Meu coração Meu coração está aqui Na música Na música Aquilo vai ajudando em Outras coisas Em busca do regionalismo De entender mais Sim, sim Na verdade Eu sempre fui muito curioso Eu sempre procurei aprender Porque a música É um gosto pessoal Não que eu mostre dentro do nosso trabalho Outros gêneros musicais Até mostra também Mas isso quando é um grupo pequeno Não é um show grande assim Porque não adianta eu querer tocar Uma música dos Beatles No meio do No meio da gauchada Vou me correr Quem vai gostar é o Léo O gauchão de apartamento Mas com certeza Inclusive nós tivemos uma parceria Algum tempo atrás Ali na cidade de Viamão Que eu fiz uma Como é que você diz Eu fiz um desafio Com o Léo Gauchão de apartamento Fiz a costela raiz E ele fez a costela de apartamento Aquele dia que vocês estavam chegando lá Airfryer Airfryer Tchau, quatro galópi É esse aí mesmo Para a gente dar uma descontraída Agradecendo mais uma vez A presença de vocês aqui E sempre que tiverem trabalhos novos Tiverem novidades Eu faço questão De ter a presença de vocês aqui Muito obrigado César A gente fica muito agradecido E também Agradecido a Deus Por nos dar Essa oportunidade De estarmos aqui Reunidos com esses amigos queridos O Paquito Você E enfim A gente vai Somando a nossa vida Com esses amigos importantes Que são vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo Também por estar aqui com vocês Nesse momento E quem sabe Surjam Outros ainda Pela frente Com certeza Muito obrigado Vamos atracar mais uma marca Então E vamos Vamos cantar então A minha E a nossa Querência amada E pra você Nosso telespectador Semana que vem Nos encontramos mais uma vez Aqui neste mesmo horário Neste mesmo local Se assim Deus nos permitir Vamos se atracando então O chote que eu canto agora Na voz que do peito sai É uma homenagem sincera Em memória de meu pai Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parreiais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Perço de flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde iribante Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Corrão gaúcho Morrer por ti E dou o luxo Quereência amada Clarice e serra Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Corre o Rio Grande O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração Sou da geração mais nova Poeta bem baixo e guapo Nas piaseia Nas piaseias correm Foi maragando Foi maragato Ou foi chimango Quereência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante É mais uma estrela brilhante Da bandeira do Brasil É mais uma estrela brilhante É mais uma estrela brilhante Chego cantando Chego cantando Esse meu canto campeiro Por ser herdeiro Dos costumes desse chão Sangue farrapodecido Pago gaúcho Mesmo sem luxo Repontando a tradição Sangue farrapodecido Pago gaúcho Mesmo sem luxo Repontando a tradição Seguem nas veias O telurismo de um peão De quem trabalha E valoriza o nosso pago Pois sei o sangue De quem lutou pela glória E a sua